Santos, seu passado, sua história. Construída em 1875 pelo Barão do Embaré, a pequena capela deu origem à imponente Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré. Em estilo neogótico, foi a partir de 1930 que começou a tomar as formas de seu visual atual. Hoje é um importante patrimônio da cidade. Terminal 37, Grupo Libra, preservando a história de Santos.